E sejam bem-vindos à Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional aqui na CIC Notícias. Realizou-se muito recentemente o Fórum Macau, que reúne a diplomacia da China e da comunidade de países de língua portuguesa à CPLP. E tu foste até lá. Foi uma viagem interessante e a grande questão, obviamente, era de saber se a China pode ajudar estes países a sair das crises nacionais e a criar novos espaços de crescimento económico, trocas comerciais, criação de emprego e abertura de mercados até agora interditos ou pouco atraentes. Numa conversa com o secretário-executivo da CPLP, o embaixador Morado Mouradji, começámos por falar na relevância mundial desta comunidade que integra parte das nações também dos emergentes BRICS, ou seja, Rússia, China, Brasil e África do Sul. A CPLP foi criada há 17 anos. E num momento histórico completamente diferente, num contexto completamente diferente. E os países que criaram a CPLP, a maior parte deles, os países africanos sobretudo, tinham suas preocupações próprias. Se se recorda, a Angola estava em plena guerra, a Moçambique acabou em ser uma guerra. O próprio Brasil estava ainda a lutar, digamos, com a sua situação económica e financeira no país, a afirmação de Real. Portugal estava sempre com a sua preocupação da sua inserção na Europa. Enfim, cada um dos nossos países, dos sete países de Timor, esteve presente, mas não como Estado independente. Mas o movimento, o Conselho Nacional de Revolução, esteve lá presente na formação da CPLP. Era uma comunidade de países com problemas. É, com problemas. Problemas grandes. Então, estes problemas foram todos ultrapassados. Hoje, é preciso que nós temos que revisitar um pouco os instrumentos que criaram a CPLP, para nós, precisamente, definirmos o que é a CPLP, qual é a natureza da CPLP. Que eu entendo que a CPLP já reúne as características de uma organização internacional. Que nós temos que conferir esse caráter internacional à nossa organização. Pois é, esse debate todo que se instalou, a nível da organização, de repensar a CPLP, ou seja, a CPLP e os desafios do futuro. Que é precisamente para consagrar a CPLP como uma atenta de coordenação internacional. Com critérios próprios, não é? A CPLP tem, digamos assim, elementos que estão mais desenvolvidos do que outros. Por exemplo, estou-me a lembrar da questão da defesa e da segurança. Os mecanismos de defesa e segurança entre os países da CPLP têm, por exemplo, todos os anos produzido o famoso exercício de felino, que é um exercício, para os novos tempos, enfim, para novas ameaças, etc. Noutras áreas, há quem diga que a CPLP não andou tanto. Vê alguma razão para ele andar mais numas áreas do que noutras? Não, isso também tem que corresponder ao povo desenvolvimento dos nossos países também, não é? Sabes que os nossos países têm um desenvolvimento desigual. Não podemos dizer que os oito países estão no mesmo ritmo, digamos, de desenvolvimento, ou atingir os mais, mais, mais de desenvolvimento. Nem há um plano, digamos, próximo para os vários países. A ideia é essa, é caminhar para lá. Por isso temos que atacar alguns setores-chave que são cruciais para a educação. A educação, para mim, é prioritária, o capital humano. Porque se não fizermos uma aposta na educação, é difícil que tu esteja um desenvolvimento igual para todos os países. Como é que tu podes ter um desenvolvimento com um país com altas taxas de analfabetismo? Não é possível ter um desenvolvimento. É preciso que, pelo menos, o cidadão dos nossos países, em todos os nossos países, saiba ler e escrever. E saiba contar. Sem, 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 que atinja esses níveis, não é possível ter um desenvolvimento. Aliás, se nós temos agricultura, a gente pega a questão da agricultura, o pequeno agricultor, o rural, tem que saber ler e escrever. Porque ele vai receber. Hoje, a agricultura não se faz apenas em termos empíricos. A agricultura hoje tem novas tecnologias, desenvolvidas, que o agricultor tem que saber, pelo menos, consultar os manuais das maquinarias que serão entregues para o desenvolvimento da agricultura. Portanto, a agricultura é o que eu peguei como exemplo. A educação é fundamental para você? Para mim, a educação é fundamental. Ciência e tecnologia, inovação, são fundamentais para nós. Na área da consultação política, acha que estamos bem? Eu acho que aí não temos problemas nenhum. Esta é uma área que está... Agimos em bloco. Ela e o pilar da língua estão consolidados, todos nos entendemos. Embora podemos ter pequenas divergências aqui e acolá, mas, no fundo, a consultação é feita de uma maneira muito estável e consolidada. É verdade, há resultados que a gente vê na arena internacional. É um apoio de candidaturas, mesmo a questão da Guiné-Bissau, que é uma questão crítica. Todos os Estados-membros estão concertados nas suas posições em relação à Guiné-Bissau. Nós estamos agindo... A Cplp está, neste momento, conjugando os seus esforços com as outras organizações parceiras da Guiné-Bissau. Portanto, para que a Cplp, em tanto que a organização o faça, é preciso que os Estados-membros se tenham concertado. Senão, porque a Cplp é o que implementa, ou seja, o secretário que implementa as decisões tomadas pelos meus Estados-membros. O Sr. Embaixador conhece a China, conhece a política chinesa. Por que é que acha que a China tem interesse no Fórum Macau, que é, no fundo, uma plataforma entre os países da lusofonia e a China? Por que é que a China, por exemplo, não se contenta com aquilo que já tem hoje em dia, que são mecanismos bilaterais de relação com cada um dos países da Cplp? Qual é que acha que é a grande vantagem da China em encorajar este Fórum? A China... As taxas de crescimento da China são elevadas, como o Sr. sabe. E a China também tem imensa carência de recursos naturais, de matérias-primas. E os nossos países são um repositório enorme de matérias-primas, que a China vai continuar a necessitar dessas matérias para o seu crescimento económico. Portanto, a China não pode prescindir dessa cooperação com... Ou pensar que a cooperação já atingiu seu nível absoluto. Não. Aliás, a cooperação com a China e com os países da língua portuguesa também tem em vista o crescimento desses países também, não é só o crescimento da China. Também é o crescimento dos nossos países com os investimentos que a China está fazendo tanto em Angola como em Moçambique, como em outros países, como no Brasil, em Portugal e em outros cantos. O diplomata chinês dizia há uns meses o seguinte, que o Fórum Macau era a melhor prova de que a China olhava os países de língua portuguesa não apenas um a um, mas como uma força, um bloco que fazia diferença nas relações internacionais. Sente isso quando está com os seus colegas chineses, ou não? É o primeiro momento, portanto, o oportunidade que eu tenho de participar no Fórum Macau. É verdade, também é uma ocasião histórica. O primeiro secretário executivo... Sim, e para mim também é o primeiro momento que vou aprender também e vou conhecer os contornos desta cooperação para entender melhor como é que a Cplp poderá se jogar um papel muito mais incisivo do que tem feito até agora. E se nós queremos que o pilar da cooperação empresarial seja, de facto, um pilar extremamente importante na nossa cooperação, temos que contar com este Fórum. O Fórum que se apresenta com coisas muito mais concretas em termos de cooperação. queremos que a Cplp seja integrada neste processo, permitindo ou apoiando, sobretudo na criação de um ambiente muito mais favorável em termos de investimentos e também participando, sobretudo naquele ponto que eu me referi, que é a capacitação dos nossos países para poder também dialogar com o império da igualdade ou dialogar com maior segurança até com a própria China. Porque a China, evidentemente, defende os seus interesses, não vai defender os interesses dos nossos países. Só para acabarmos, Moçambique está numa zona estratégica onde poderia ser tentado a entrar numa comunidade de expressão inglesa. O Brasil está numa zona estratégica onde podia, se calhar, falar-se mais espanhol do que português. A Guiné-Bissau, o Cabo Verde e outros países poderiam estar mais próximos da francofonia. No entanto, a história destes últimos 17 anos mostra que estes países todos quiseram manifestar a sua comunidade de destino no português. O que é que isso lhe diz? É importante, porque nós não podemos esquecer os valores históricos que existem. É difícil a gente pagar a nossa história. Ela está lá e nós temos que valorar a história. Portanto, por mais que a gente tente, a história sempre vai nos chamar a que tenhamos essa visão de que o nosso destino poderíamos estar inseridos em várias regiões de blocos, como acaba de dizer. Mas, no fundo, nós temos um elos que nos ligam, que são, portanto, inapagáveis, que nós temos que valorizar esses elos. Por isso, a inserção de Moçambique e Angola, por exemplo, na SADEC, é uma vantagem, uma mais-valia para a própria comunidade. Portanto, e o Moçambique e Angola exercem influência, tanto mais que, neste momento, a Namíbia, que é membro da SADEC, é já um candidato a observador da NCPLP. E há outros candidatos, potenciais candidatos. Isto faz parte da globalização. Nós não podemos esquecer isso, não é? Sr. Embaixador, foi um prazer tê-lo na Cidade das Nações com este cenário de crescimento vertical imparável. É belo, não é? Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos no Jardim da Vitória e este momento recorda, precisamente, uma grande vitória da determinação e da liberdade dos macaienses em relação ao exterior agressivo. Foi em 1622 quando um pequeno grupo de pessoas, cerca de 30 mosqueteiros, religiosos, jesuítas e de outras ordens, e escravos africanos que tinham feito disto a sua terra, conseguiram destruir uma armada holandesa arrogante de 1.300 pessoas, 13 galeões, que acabou por sofrer um dos maiores desastres navais do Império Holandês. Esta ideia de liberdade de Macau é o mote para a conversa que vamos ter com Vítor Sereno, o cónsul-geral de Portugal em Macau, sobre a vida atual dos macaienses. Como é que eles vivem depois a transferência de soberania e como é que esse desejo de liberdade, de palavra própria, continua a sobreviver neste povo admirável? Todas as ruas em Macau, ao abrigo do acordo conjunto, estão em língua portuguesa, mas noto que há um crescente interesse da língua portuguesa. E deixe-me dizer-lhe o seguinte, nós no Consulado Geral, quando aqui cheguei, no meu plano de ação, creio eu, um plano bastante pragmático, subdividi-o em quatro partes. A primeira parte tinha a ver mais ou menos com uma questão de reorganização interna dos meus serviços, tinha a ver com a recuperação de algum trabalho que estava em atraso, tinha a ver com uma abertura do próprio espaço consular e da própria casa à comunidade. Uma segunda área, uma segunda chaveta, chamo-lhe assim, que tem a ver com a questão da língua, eu sou um defensor intransigente da língua portuguesa. Eu recordo de forma permanente a estas autoridades, e tenho tido o maior apoio delas, convém dizer isso, que o bilinguismo é fundamental. É importante para Portugal, é importante para os países que falam português e é importante para Macau. Macau não é só o jogo, e já lá iremos, não é só o jogo. Macau como destino turístico, como polo de atração, Macau precisa da língua portuguesa. E isto vem então de encontro ao meu segundo ponto, que tem a ver com essa defesa intransigente. Nós neste momento no Consulado Geral, nas nossas instalações diplomáticas, estamos a oferecer cursos de português a cerca de duas mil pessoas por semana. Isso... Pessoas de todos os títulos da China? Todos os títulos... Não, pessoas... Ou pessoas só de Macau? Pessoas de Macau e de Hong Kong, a minha jurisdição é sobre Hong Kong também, e se o Nuno me perguntar se eu me sinto satisfeito com estes dois mil, digo-lhe que não. E por não me sentir satisfeito, quer eu, quer o Presidente do IPOR, que é o meu braço cultural dentro do Consulado Geral, temos ido de encontro às instituições oficiais, lembrando-lhes de forma permanente que o português, até 2049, é aqui língua oficial, e que eles podem beneficiar desta estrutura que eu tenho dentro do Consulado Geral, e portanto nós temos ido ter com as instituições para lhes ministrar cursos de português. Mas essas pessoas que vêm para os cursos rápidos são pessoas que estão interessadas em conhecer Portugal, por alguma razão especial, em trabalhar em Portugal, por causa do sistema dos vistos de investimento? Dir-lhe-a, já lá vamos, dir-lhe-a que há um pouco de tudo, não é? Há um pouco de tudo. Há homens de negócios que vêm para cursos rápidos, há alunos que querem complementar um nível inicial com um nível mais intermédio ou mais elaborado da própria língua, há gente ligada aos serviços oficiais como ao protocolo do Estado, como à polícia de segurança pública, como às próprias forças militares que entendem que o português é essencial para o seu próprio crescimento profissional, e estou de facto relativamente satisfeito com estes números, que estão a aumentar exponencialmente e que é de facto uma das minhas batalhas. A terceira e a quarta têm a ver com o lado económico desta representação diplomática, a terceira tem a ver justamente com a criação de condições dentro da própria estrutura para regimentarmos cada vez mais empresários portugueses para investir na República Popular da China e para utilizar em Macau justamente como plataforma. Fala-se muito no investimento da China continental em Portugal, enfim, a Three Gorges é o exemplo mais relevante, mas quanto a investimento de grupos oriundos de Macau propriamente dito? Podemos dizer que há um novo capitalismo feito em Macau que já não é o da República Popular Continental? O capitalismo feito em Macau é, por evidentemente decisão do Governo Central da República Popular da China, tem a ver com o jogo. Há três concessões de jogo aqui, mais três subconcessionadas, portanto chamemos-lhe os Big Six, os seis grandes players, junkers, que têm aqui negócios. Tem hoje muito mais atração do que a Las Vegas, não é? Eu vou-lhe dizer, aliás, falávamos há bocado, neste momento o revenue é seis vezes superior a Las Vegas. E eu percebo a preocupação das autoridades de Macau. Uma conotação única e exclusiva com o jogo acaba por ser, não gostaria de usar o termo, mas acaba por ser perigosa ou por ter um sentido mais complicado do que na realidade tem. Portanto, a decisão foi... Estamos a falar de jogo ilícito, nós estamos a falar de jogo ilícito. Estamos a falar de jogo absolutamente ilícito, evidentemente. Mas o que está associado a Macau por parte das autoridades e daí a importância da língua portuguesa é, muito bem, vamos ter então Macau como destino turístico, vamos criar aqui condições para receber cada vez mais turistas, não só os que vêm da mainland, da China continental, como de Hong Kong, mas atrair turistas, primeiramente, desta zona da Ásia e depois, evidentemente, Europa e Estados Unidos. E porquê? Porque dessa forma conseguimos mostrar uma ou outra Macau e daí também o facto de as autoridades da República Popular da China terem, aproveitando estas condições da língua portuguesa, terem feito, através do Fórum, uma espécie de braço de ligação aos países de língua portuguesa. Uma das coisas que foi levantada nesta conferência foi o facto da China ter, ou vir a ter, cerca de 90 milhões de turistas por ano. Quer dizer, a China exporta 90 milhões de turistas por ano e, no entanto, só cerca de 100 mil é que vão a Portugal. Seria possível, através de turismo entre chineses, fazer com que Macau fosse a porta aberta para um turismo em Portugal? Eu penso que sim, mas nós somos um país hoje em dia moderno, competitivo, com recursos humanos muito eficientes, com uma rede de estruturas absolutamente notável. e, de forma, eu acho que há aqui uma coisa que nos resolveria o problema. Se me perguntar preto no branco, Vítor, diga-me como é que se resolveria o problema. Para aumentarmos, para sermos mais ambiciosos em relação a esses 100 mil, era, de facto, a criação de uma linha aérea que eu creio que é possível. Nós, neste momento, as negociações, enfim, não cometendo aqui nenhuma inconfidência, o Sr. Secretário de Turismo, o Dr. Adolfo Mesquita, esteve aqui nesta casa, conversámos sobre esse assunto, o Vice-Presente do Instituto de Turismo de Portugal também, ele próprio esteve sentado à mesa com elementos da Air China em Pequim. Eu gostava muito que viessem boas notícias. Eu sei que o web, presentemente, da Air China, mais próximo de nós é em Madrid, mas eu creio que, até por todas as condições que temos aqui, pela ligação fortíssima que temos à República Popular da China, que, com todo o respeito, os nossos amigos espanhóis não têm e jamais terão, eu creio que uma linha direta Lisboa-Pequim com um stopover em Macau ou vice-versa, ou um Macau-Pequim-Lisboa, iria ser um sucesso e o número de turistas que neste momento chineses, bem entendido, que vão a Portugal, estou seguro que duplicaria ou triplicaria no curto prazo. As pessoas também têm que perceber que em Macau há uma televisão que tem emissões em língua portuguesa, a TDM, que há jornais que se publicam em português, três jornais, que há rádio que se ouve em português, que há um Instituto Internacional de Macau, enfim, que continua a ter um grande papel cultural e que a sua figura física é também uma ponte com Hong Kong onde também há alguns núcleos portugueses, há o famoso clube Lusitano. Em Hong Kong, eu tenho a felicidade de ter uma associação chamada Clube Lusitano, que é dos clubes portugueses ou das instituições portuguesas mais antigas do mundo, tem umas instalações absolutamente fora de série, é no downtown, portanto, na Baixa de Hong Kong, um edifício todo envidraçado, de escritórios, onde é um centro de exposições permanentes daquilo que eu quero mostrar de Portugal, ao mesmo tempo, curiosamente, mas aí, e há uma pequenina crítica que eu faço aos meus amigos do clube Lusitano, só se entra com uma espécie de membership card. Como eu sou, enfim, um pragmático e um atrevido, eu já lhes propus. Nós temos neste momento uma geração na casa dos 30 e dos 40 anos de engenheiros, há alguns jornalistas, engenheiros, jornalistas, arquitetos, que trabalham no coração financeiro de Hong Kong e que não se reveem muito, não sei se é pelo nome, e por causa do membership card, não se reveem muito nesta filosofia do clube Lusitano. Eu já falei com a direcção do clube, eles vão rever o processo de entrada e, portanto, eu neste momento quero aqueles vários núcleos de portugueses com quem eu me tenho encontrado em alguns restaurantes de cariz português e que não se criam ao princípio de juntar ao clube Lusitano, eu vou, aspas, aspas, tentar fusioná-los através deste meu entusiasmo e vou concentrá-los, porque só concentrados, só sobre aquela nossa bandeira, que é a mais bonita do mundo, é que nós podemos afirmarmos também em Hong Kong. Estou, Vitor Sereno, foi um prazer. Deixo-o em paz, em serenidade, aqui no Macau, cresce e cresce e cresce. O prazer foi meu. O prazer foi meu. Muito obrigado. E vamos à segunda parte do programa desta semana. Antes de passarmos aos livros, o que é que se decidiu na reunião? Resumidamente. Muito bem. Olha, a primeira coisa que tenho a dizer é que isto foi, acho, um grande triunfo para a diplomacia portuguesa. E aquilo que se disse em Portugal sobre o assunto, acho que foi um bocadinho miserável, porque nem ninguém fugiu do Paulo Portas. Estava, pelo contrário, toda a classe política chinesa concentrada ali, o que até surpreendeu muitas pessoas, não só a classe política chinesa, mas também o vice-presidente do Brasil, enfim, pessoas muito importantes do tal bloco dos BRICS, que falávamos há bocado. Decisões. A mais importante, acho que foi a criação de uma nova instituição que é chamada Câmara de Concertação, a China-CPLP, quer dizer, todos os problemas comerciais e industriais que tenham que se resolver em tribunal entre a China e países de língua portuguesa vão ser resolvidos numa Câmara que vai estar em Macau e que vai ser regida largamente pelo direito português ou de expressão portuguesa, o que vai dar uma grande oportunidade das juristas portugueses, que se calhar não estão a viver muito bem, de terem um novo horizonte, que é o problema da concertação, ou seja, resolução de conflitos fora do Os funcionários e os juízes vão ser portugueses? Vão ser pessoas, vão ser abertos a pessoas que falem, que conheçam o direito de língua portuguesa, que falem bem português e que possam, no fundo, estar dentro da questão do direito empresarial e dos conflitos entre empresas. Isto é para mim uma das grandes consequências. A segunda é o aumento substancial dos fundos do chamado Banco de Desenvolvimento da China, que vai passar a financiar projetos não apenas nos países da Cplp que eram menos desenvolvidos, o caso, por exemplo, de São Tomé ou o caso da Guiné-Bissau, mas também em países como Portugal. Quer dizer, este dinheiro do Banco de Desenvolvimento da China, como deves imaginar, é um banco com muito dinheiro, vai subvencionar muitos projetos de todos estes países. Terceiro ponto que me parece importante, e perguntei-lhe diretamente ao Ministro do Comércio Chinês, perguntei-lhe, mas o senhor já tem acordos bilaterais com todos estes países? Quer dizer, tem acordos bilaterais com Angola, com Portugal? Porquê que precisam da Cplp? E ele disse uma coisa que ficou marcada ali e escrita, disse assim, é que a comunidade de língua portuguesa, para nós, é estrategicamente uma das grandes comunidades do mundo e está em crescimento, enquanto outras estão em retração. Acho que foi uma boa expressão. Então vamos aos livros. Vamos aos livros. Olha, o primeiro livro que tragam, um livro que é um bocadinho chocante para algumas pessoas, porque é o primeiro livro em inglês, em que os catalães explicam porquê querem ser independentes, chama-se Kiss to the Independence of Catalonia, é um livro muito bem feito porque cada capítulo é uma resposta a uma pergunta que se pode pôr, por exemplo, será o espanhol, a linguagem oficial, nas instituições públicas, o que é que a Catalonia vai fazer com o controle dos seus rios e todas as suas reservas marítimas? O que é que vai acontecer à moeda? O que é que vai acontecer aos tratados europeus? O que é que vai acontecer ao emprego? Etc, etc, etc. E estão aqui as respostas. Isto tudo na hipótese de um dia vir a acontecer alguma coisa, estilo referendo, como nós sabemos que vai acontecer na Escócia, estes são mais avançados, não é? Martinho, obviamente, isto é um sonho de um sonho de um sonho de um sonho. Não está ainda nada decidido. Não vejo sinceramente que vai haver um referendo nos tempos mais próximos e se houver, provavelmente será um referendo consultivo, não acho que seja um referendo deliberativo. Mas a Escócia vai haver. Na Escócia vai haver. A Escócia está mais avançada nestes tempos e espero que temos aqui uma das pessoas que está envolvida nisso. De qualquer maneira, só para demonstrar que isto é uma máquina que está em andamento. Agora, como é que isto acaba, não sabemos. Sabemos como é que começa. Olha, trago-te depois do Gavin Ewitt. Não sei se conhece o homem. Ele foi correspondente da BBC. Eu recordo da BBC, que este é muito bem. É o correspondente da... Eu acho que ele ainda é o correspondente europeu da BBC, um dos principais, um dos senior correspondents. Ele escreveu O Continente Perdido, que é uma visão um bocadinho inglesa sobre o que é que está a acontecer à União Europeia. Enfim, com alguma satisfação, digamos assim. Nota-se nos interstícios o que ele diz. A capa é a jangada da medusa com os vários náufragos, também está aqui a bandeira portuguesa, o continente perdido. Ele tenta explicar à inglesa o que é que aconteceu a este grande sonho da União Europeia e para onde é que ele vai. Depois de um antigo grande prémio Nobel da literatura, o Knut Hansen, norueguês, Mistérios, um dos seus grandes romances, uma pequena aldeia da Noruega, chega um homem misterioso que começa a transformar a vida de toda a gente. Quem é este homem? O que é que ele traz de bom e de mau? Estamos a falar de ficção. Estamos a falar de um romance, sim, de um romance de ficção, com um grande retrato psicológico de todas as personagens. E por fim, do Bill O'Reilly, que já aqui tínhamos trazido a propósito do Lincoln, um dos grandes nomes da comunicação social polémica americana, da Fox, Conspiração Kennedy. Segundo o John Stewart, o Bill O'Reilly tem andado a matar várias pessoas. Agora, aliás, escreveu um livro sobre quem matou Jesus. Conspiração Kennedy é sobre o caos que sucedeu à morte do Kennedy, passam agora 50 anos, vai haver também um filme à volta disto chamado Parkland, mas a América, uns minutos após o desaparecimento deste homem, estava mergulhada no caos. E o Bill O'Reilly traz mais hipóteses sobre quem é que terá estado por trás de tudo o que passou, de tudo o que passou, e há umas parecem bem verdadeiras, ou poderiam ser. Música. Tem a impressão que só a próxima geração é que descobre. Se descobri. É como ao 11 de setembro. Como tantas coisas, como camarato, como muitas coisas. Olha, música. Vou trazer um grande músico português, o Rui Luís Pereira, guitarrista. Isto é a proposta da CPLP. CPLP é uma espécie de uma jangada que durante os tempos foi andando por vários portos, às vezes recebe influências do Oriente, às vezes do Ocidente, às vezes da China, às vezes da Índia. Este grupo dele chama-se Ficções e o CD chama-se Lisbob. Isto é muito influenciado, como tu vês, pela música árabe. Aliás, chama-se Suite Palestina. Mas depois também tem influências de outros orientes. E pronto. Chegámos ao fim do programa desta semana. Se quiser consultar estas sugestões do Nuno, pode ser ao nosso site, em sicnoticias.sap.pt E pode também escrever-nos o nosso endereço eletrónico, é sdn.sic.pt Voltaremos para a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.